E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Durante essa semana eu vou postar vários pedaços do bate-papo que eu tive com o Fel Barros nas nossas lives lá na plataforma roxinha sobre assuntos importantes, como a galera que se sente superior por jogar determinado tipo de jogo, a entrada da estrela no mercado, a reinvenção do Zombicide a cada edição que sai. Enfim, tem um monte de corte aí. Ao invés de botar um programa inteiro, que vai ter uma hora e vinte, uma hora e meia, eu decidi fazer vários pedacinhos com assuntos específicos e colocar ao longo da semana aí pra vocês poderem ver, né, só o que te interessa, o tema que te interessa e também ver programas menores, ficar mais palatável o pessoal assistir. Mas antes de começar o vídeo eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já participar automaticamente do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais de cupom de desconto em loja, bolsa da Tunus, um monte de coisa legal. E os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo no Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar de novo, juntar com a galera lá pra curtir o visual, jogar um board game, mas também é uma loja online, então você pode ir no link deles, comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, ó, temática de jogos tabuleiro, a bolsa que protege seus jogos que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador no PicPay, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando, tá sempre procurando ali componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal que fortalece a gente absurdamente, dá aquele joinha, dá confiança e não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! Com essa entrada grande de galera nova no hobby, os jogos Family Games vão ser mais vistos, vão ser mais consumidos no mercado, ainda mais porque a Gorila vai estar jogando em casa, né? Muita gente tá jogando em casa, não tá indo jogar na pista aí, jogando em loja e tal. Eu, eu vejo isso como um crescimento forte pros jogos mais casuais. Porque eu acho que muita gente vai entrar pelo jogo casual, não vai entrar pelo tarja pretão e tal. Tanto é que muito tarja preto por aí não tá vendendo tanto quanto deveria. Mas como é que você entende esse lance do Family Games vindo pra cá? É, então, eu acho que... A gente tem um momento, né? Tipo, esse 2020 barra 2021, tem o problema do party game, né? Que, tipo, como é que você vai jogar party game no coronga? Vai ser difícil e que é um grande atrativo, né? Tipo, a gente, assim, é um crescimento que tá rolando sem as luderias, né? Que são um excelente ponto de... A gob, a ludus, né? A red, que tem espaço pra galera. Todo mundo que abraça essa... Tipo, cede espaço e que muita gente... Pô, a quantidade de gente que eu já vi chegando na red, que nunca jogou nada, né? E, tipo, o cara poder comer... E ele vai lá e, pô, conhece um jogo, compra um negócio ali na hora, né? É muito maneiro. Eu lembro da época que eu jogava, quando ainda podia, né? Jogar campeões de médio. A quantidade de civil lá que tava... Às vezes eu saia do cabeleireiro... Ainda mais no centro do Rio de Janeiro, né? E, tipo... E fica muito isso, né? Da quantidade de gente jogando e quantidade de gente que tá curtindo. Da galera nova chegando, sentindo necessidade. Então, assim... Fala. Primeiro ele tem aquele impacto, né? Caraca, tem tudo isso. E aí, como é que eu faço? O que eu vou correr? Tanto que os vídeos mais vistos recentemente, principalmente ano passado, foram as minhas listas de family games e jogos festivos e party games. Porque a galera vai olhar ali pra tentar fazer algum tipo de balizamento e ver pra onde que vai correr. E eu acho que todo mundo agora, né? Mesmo as editoras que são mais focadas em jogos de nicho, né? Jogos mais pesados e tal. Todo mundo vai dar essa... Queria ter o seu familyzinho ali, e o teu jogo mais levinho pra poder faturar. Mais leve, mais barato. Uma coisa que eu percebi muito recente... Eu, como autor, né? Eu sempre fui muito focado... Você sabe bem, você acompanhou toda a minha carreira. Eu sempre fui muito focado nesses jogos de família, jogos muito leves. E ano passado, teve um pico de interesse, né? Tipo, de aumentar a nota dos mil... Mesmo do Cantina, né? Que é um pouco mais pesado. Mas a quantidade de gente me mandando foto do Encantados, né? Sim. Até do Medievalia, principalmente, né? Que é bem levinho. Então foram jogos, assim, que tiveram um pico de interesse. E eu acho que esse é um caminho, assim, né? Tipo, pô, esses jogos abaixo de cem reais, família, né? Que é card game, que é a coisa que você faz na Copag. Eu acho que vai... Que haja uma forma de baratear, já que você vai fazer isso aqui no Brasil. Sim. Ainda mais com dólar, né? Do jeito que tá. Tem a questão da falta de insumo, né? Mas, assim... Eu sempre falo isso, né? Eu acho que todo mundo tem que... Eu espero que todo mundo... Não é uma competição, né? Eu espero que todo mundo ganhe. Menos de 99% eu nem comemoro. Isso aí. Eu acho que essa é a... Tipo, fico super feliz, né? Vendo o Rodrigo Rego e o Lucas, que ficaram um bom tempão com o Cã. Eu vou falar... Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo de amanhã e eu vou falar sobre isso, né? O Lucas com o Cã, ele só jogava com os amigos dele próximos. Aí o Lustosa, na fiel, virou e falou Pô, tem um ilustrador amigo meu que tem um jogo pra testar. Aí o Lustosa levou o Lucas na fiel. Aí eu falei assim, cara, você vai ser uma cilada, né? Um jogo que o maluco só jogou com os amigos dele. Qual é a chance disso ser bom, mano? Caraca, quando o maluco começou a explicar o jogo que a gente começou, jogou eu, o Márcio. Márcio chamas, né? O Lustosa e o Lucas. Quando a gente começou a jogar, eu comecei a tirar foto e te mandar, mano. Eu falei, Féu... É verdade. Tem que conversar com esse maluco aqui. O maluco, além do ilustrador, esse jogo que tá muito maneiro, troca uma ideia com ele. Aí foi quando eu apresentei o Lucas pra vocês. Ele foi lá pra Ace. É verdade. Fez toda a ilustração do Space Cantina, né? E o herdeiro ficou largado lá. E depois eles começaram a abraçar e trazer de volta. Então isso é muito bom. E é uma barata que tá na luta aí desde 2015, cara. Sim. O Lucas tá com a gente desde o comecinho de... Sim, sim. Desde o comecinho da Ace. É o maior tempão que tá ali o jogo aparecendo desde 2015. E, cara, vambora. Vamos lutar pra isso. Aí tu vê um cara que acabou de chegar na parada, quer fazer um jogo com financiamento coletivo de 100 mil reais e fica puto. Ah, ninguém me ajudou. Ninguém divulgou meu jogo. Eu não faço parte da panela. Caralho, maluco. Essa parada de panela é foda. Não dá pra fazer milagre. O cara aí, ó. O cara que trabalhava com a galera da panela que tava no meio levou seis anos aí pra botar o jogo dele no mercado, cara. Sacou? O Alex Francisco, cara, indo pra uma porrada de evento com o Rusher lá no cantinho dele mostrando o jogo pra maior galera. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi ele levou no Diversão Offline e ficou na mesinha lá jogando, demonstrando o jogo pro pessoal. Caraca, o cara correu atrás fez a parada aí e levou quase cinco anos pra poder fazer. O próprio Leandro Pinto e o Daniel Santana com o Totem Monstro lá, cara. O Totem Monstro ele participou daquele evento na GOB de protótipos, sabia dessa parada? E ele não chamou muita atenção lá. Ele chamou atenção por causa da mecânica que era bem interessante de você botar as espécies em cima da outra. Mas eu acho que ele não ficou nem entre os três mais votados daquele evento. Eu lembro do Cangasso e do Rodrigo Rego, né? Sim. Mas o Leandro Pinto ele tava com o Totem Monstro lá também, cara. E o maluco tá lá não se destacou no evento mas tu acha que ele desistiu? Aí fica um monte de gente aí que quer mais reclamar e botar a culpa nos outros do que continuar trabalhando e correndo atrás. Corre atrás, cara. Continua fazendo o seu protótipo continua trabalhando que uma hora vai chegar lá.